Olá, eu sou Lucas Moraes. E eu sou Brenda Moraes. Nada melhor do que uma boa saúde para encarar o dia a dia. Não é mesmo, Lucas? Com certeza. E o Vida Leve é um quadro da TV Unama feito especialmente para você que não abre mão de se cuidar. Aqui a gente dá dica de qualidade de vida para garantia da sua saúde. E hoje o Vida Leve vai falar sobre um assunto muito importante. Quer uma dica? É o maior órgão do corpo humano. E aí, Brenda, tem alguma aposta? Essa foi fácil, viu, Lucas? É a pele. Mas o que a gente quer saber é se você aí de casa tem tomado os devidos cuidados. Não. Calma aí, porque hoje nós vamos te ensinar a cuidar da sua pele. Vamos lá, Lucas? Vamos lá. É isso aí. E quem vai falar com a gente hoje é a professora especialista no assunto, Camila Assunção. Tudo bom, Camila? Tudo bem. Olá, Camila. O que a gente quer saber é por que nós precisamos cuidar da pele. Cuidar da pele é sempre muito importante porque isso ajuda na prevenção de alguns tipos de patologia. Pode estar relacionado com o aparecimento do acne, o aparecimento de algumas hipertromias na pele. Isso tudo pode estar relacionado com o não cuidado dessa pele. Então, para a gente manter um equilíbrio dessa pele, uma homeostalia, a gente precisa sempre remeter cuidados com a pele. Acne. Ninguém gosta de ter o rosto marcado por elas, não é mesmo? Camila, explica para a gente o que é a acne. O acne, a gente pode considerar o acne como se fosse uma patologia. Ele aparece por conta de uma super produção de sebo na pele, então aumento dessa produção de sebo e um tamponamento dos poros, dos ópteos da pele, juntamente com o aparecimento de algumas bactérias. Isso vai influenciar no aparecimento do acne. A alimentação tem alguma coisa a ver com o surgimento de espinhas? Não existem estudos que comprovem o aparecimento do acne com a alimentação. A gente sabe que alguns tipos de alimentos muito gordurosos, eles podem ter uma tendência ao aparecimento da acne. Mas isso varia de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas que apresentam o acne, elas já têm uma tendência a tê-lo. Então não é necessário, não é comprovado que a alimentação vai influenciar nisso. E muitas pessoas procuram tratamentos. Existe algum tratamento caseiro? É indicado ou não? Não. Tratamento caseiro nunca é indicado. O ideal é que a pessoa procure um profissional adequado, que ele seja especialista dentro desse assunto, para realizar um tratamento. Então nada disso relacionado às pessoas utilizarem muito esfoliantes caseiros, geralmente com mel e açúcar. Isso acaba por danificar a pele. Até porque a açúcar pode causar micro lesões na pele, por ela não ser uma micro esfera exatamente certinha. E para quem ainda não tem acne, qual é a dica que você dá? O uso principal é a gente utilizar o protetor solar, isso é muito importante. E cuidar dos diários relacionados a você tonificar, higienizar e hidratar essa pele. E a finalização sempre deve ser feita com o protetor solar. Muito obrigado, Camila. E essas foram as dicas de hoje. Gostou? Compartilha com os amigos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.